Pessoal, que planta fantástica! Sálvia, a sálvia de origem turca, asiática, uma planta que não somente alimenta, principalmente aquelas pessoas que são vegetarianas, veganas. Sálvia peixinho, toda peludinha. Quando você frita ela no azeite, você faz ela, ela tem um gosto de peixe. Por isso o nome Sálvia peixinho. Mas dentre as classificações da sálvia, tem lendas fantásticas sobre ela. Vocês conhecem a lenda dos quatro ladrões, na época da peste bubônica que teve na Europa, que dizimou um quarto da população. Os quatro ladrões utilizavam ela com vinagre, porque ela protegia da peste. Olha que situação essa planta, não só para uma questão que eles associavam ela a proteções espirituais, mas na realidade ela é a planta da imortalidade. A lenda romana, grega, eles colocavam como a planta da imortalidade, porque ela tem as propriedades de proteger você, de fazer profilaxia. Os antigos sabiam o que eles falavam, mas elas vão muito além do que as especulações espirituais. Ela realmente cuida do ser humano. A sálvia, muito também utilizada para dores no corpo. Quem sabe essas dores no corpo não são mazelas, invejas e outras, olhos gordos e outras coisas que a gente mal sabe. Mas o mais importante, vamos utilizar a sálvia para poder estarmos com o nosso poder de proteção e cura mais próximo. É muito bom estar aqui passando para vocês e grato porque Deus nos proporciona a oportunidade de estarmos sempre próximo deles através das plantas, do ar, do sol, de tudo que Ele nos proporciona. E a gente tira tão pouco proveito, né? Vamos aproveitar mais e sermos mais gratos, estarmos mais próximos da nossa cura. Muito obrigado. Paz e luz. Paz e luz. Legenda Adriana Zanotto